Olá, pessoal! Tudo bem por aí? Aqui, graças a Deus, está tudo ótimo! Hoje nós vamos passear um pouquinho no Armarinhos Fernandes e eu vou levar vocês junto com a gente, vou mostrar tudo pra vocês lá, tá bom? Pérola tá dormindo. Então, bora lá pra mais um vídeo! Amiga! Agora nós vamos fazer um lanchinho. A Pérola tá fazendo dela. Mostra aí o lanche. Já já nós vamos lá dentro mostrar tudo pra vocês, tá bom? Pessoal, chegamos aqui no setor onde a gente pira, né? Olha isso! No Vex, Nelly Gold. Ó, pessoal, tem aqui o Super Babozão, que é o que eu vou levar pra fazer uma resenha pra vocês, ó. 8,50 de 400 gramas. Gente, eu vou aproveitar pra falar enquanto tá sem a música, ó. Tem aqui o setor de crianças, de bebê. Tem lencinho, ó. De 2,85. Natural Baby, que eu ouço bastante falar, mas eu nunca usei. 6,99. Tem uma infinidade aqui, ó, de lencinhos. Sabonete. Aqui, ó, o sabonete que eu gosto. Da Johnson. De glicerina. 12,90. De 200 ml. Tem fraldas. Tem a Baby Atec, 13,99. Ó, o setor de mamadeiras. Na Neopan, ó, 20. Tem os pratinhos pra quem vai começar a entrar na... 16,50. Tem o azulzinho também. Tem chupetas. Ó, 16,50. Bem legal fazer enchoval aqui. Tem bastante coisa. Olha, aqui tem toalha... Toalhinha dessas brancas, sabe? Pra quem quiser bordar a barrinha. 17,50. Tem da Kramer. 19,50. Gente, tem uma infinidade de chupetas. De todos os valores possíveis. Olha essa. 9,00, ó. Olha que diferente. Tem chupetinha aqui, ó. Até de 1,30, Daisy. É, e tem bebê que gosta, né? Olha isso, a infinidade. De chupetas. E mamadeiras. Tem os kits, ó. Olha que lindas essas daqui desenhadas. Olha, 8,90, ó. Aí tem azul, rosa. Olha que bonitinho pra colocar sabonete líquido. 19,90. Então... Copinho, ó. Das princesas, 12,90. Escova pra lavar mamadeirinha, 9,90. Tem de 7,50 também. Muito bem. Muito bem. Gente, como eu falei, não vou conseguir falar muito por causa das músicas que fica de fundo. Mas olha que linda. A xícara, ó. R$3,20. Tem de todas as cores. De cor suco, R$10,50. Ai, essa cor é linda. Ó, um saleiro. R$8,90. R$9,90. Ó, um tapalazinho, R$4,50. Olha, gente, tem essas plantinhas artificiais R$4,99 que fica linda pra decorar, ó. Tem vários modelos. Ó, R$9,50. E a de vida, porcelana. Olha, uma infinidade de facas. Todos os modelos. Olha essa que linda desenha de um. R$6,50 agora. R$6,50. Ai, gente, tô fascinada nessa cor aqui, azul. Olha que lindo. Vou comprar minhas coisas tudo dessa cor agora. R$24,90. Esse kit com 26 peças. E vem a faca grandona também. Olha, gente, tem muitas, muitas, muitas opções. Ó, pra quem não quer comprar completo. R$4,99. Que é incrível, né? Às vezes some somente a faca ou a colher e a gente não precisa comprar o kit completo. Olha que gracinha esse daqui. Vermelho, olha, de bolinhas. Vem com 17 peças. E é R$19,90. Também bastante panela. Travessa. Olha que legal pra fazer bolinho. R$5,90, ó. Olha que gracinha. Olha, pra fazer R$5,90. Tem forma, ó. R$8,99. Tem de vários tamanhos. Tem a maiorzinha, de R$19,90. Tem as redondas. Tem as redondas. Tinha. 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 E tem a maiorzinha. Olha gente, que garrafas lindas R$ 9,90 De várias cores Essas daqui R$ 6,90 Eu amei esse Espermedor de frutas R$ 13,50 Tem essas daqui que são lindas também Rosas R$ 11,50 Olha essas aqui Azul, laranja R$ 14,90 Olha gente, esses potinhos de vidro são maravilhosos Para guardar as coisinhas Na geladeira R$ 13,90 Desse tamanho Aí tem de R$ 18,90 Os maiorzinhos Tem os redondinhos De R$ 10,90 Esses refratários são maravilhosos R$ 34,90 Aí tem de vários tamanhos E vai alterando os valores Desse tamanho É É É Tchau. Olha gente, espremedor de alho, que linda essa cor, R$15,90. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois fazendo a edição do vídeo, eu percebi que eu deveria ter focado em um setor, porque como lá é muito grande, é maquiagem, papelaria, costura, roupa, tem de tudo lá. Eu deveria ter focado em um setor, mas... porque não dá pra filmar tudo, é muito grande, né? Então, da próxima vez, eu foco em um setor, maquiagem, cabelo, pra ficar bem mais explicadinho, né? Mas eu acho que deu pra entender bem como lá é legal pra comprar, os valores lá são bem acessíveis. Então, eu tentei filmar o melhor que pôde. Também tem a questão que às vezes tá tocando música e no fundo não dá pra falar muito bem, por isso que eu deixei algumas partes com música, né? Não deu pra falar devido aos direitos autorais. Então, o que deu pra fazer, eu fiz. Mas... e desculpem também pela tremida da câmera. Foi o primeiro tour, assim, por uma loja. Então, a gente fica meio que com vergonha, meio sem graça. Então, a gente tenta filmar o máximo que pode. É muita gente lá, é bem lotado. Mas, é... da próxima vez, vai ser... vai ficar muito melhor, tá bom? Então, já clica em gostei, se inscreva no canal. Deixa aqui nos comentários qual setor que vocês gostariam que eu filmasse lá. Que aí eu foco nele, mostrando todos os detalhes e os valores, tá bom? Vou, depois desse vídeo, também postar as comprinhas que eu fiz lá, tá bom? E, então, até o próximo vídeo. Tchau! E, então, até o próximo vídeo.